O toque da Porsche, de Tome e o Lacoste, no copo dão corte Combinação perfeita, marola, gelo, ciroque, a firma tá forte Férias no resort, contando malote, convoque as bandidos, hoje é dia de sorte É que de repente elas colam na banca e sabem que nós é tudo cria Se envolve sabendo sem flash e sem vídeo, nós pode esplanar a quadrilha Nós é menor, moderno, discreto, correto, esse que é o dialeto No sigilo, no pio, então tudo certo, vem que vem que eu tô de braços abertos Deixa elas se impressionar com os placos de dinheiro Faz elas achar que tá enganando a banca Resorte é churrasco, sol, piscina o dia inteiro Ao cair da noite elas que viram a janta Deixa elas se impressionar com os placos de dinheiro Faz elas achar que tá enganando a banca Resorte é churrasco, sol, piscina o dia inteiro Ao cair da noite elas que viram a janta E aí Alemarque? Alemarque no beat, só pedrada No toque da Porsche, de Tome ou Lacoste, no copo dão corte Combinação perfeita, marola, gelo, ciroque, a firma tá forte Férias no resort, contando malote Convoque as bandidas, hoje é dia de sorte É que de repente elas colam na banca e sabem que nós é tudo cria Se envolve sabendo ser flash e sem vídeo não pode esplanar a quadrilha Nós é menor moderno, discreto, correto Esse que é o dialeto No sigilo, no pio, então tudo certo Vem que vem que eu tô de braços aberto Deixa elas se impressionar com os placos de dinheiro Faz elas achar que tá enganando a banca Resorte é churrasco, sol, piscina o dia inteiro Ao cair da noite elas que viram a janta Deixa elas se impressionar com os placos de dinheiro Faz elas achar que tá enganando a banca Resorte é churrasco, sol, piscina o dia inteiro Ao cair da noite elas que viram a janta Alemarque no beat, só pedrada Resorte é churrasco, sol, piscina o dia inteiro 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 Resorte é churrasco, sol, piscina o dia inteiro